Música Já chegamos, até amanhã. Foi quase ao nascer do dia e com muitas horas de viagem para trás que estes miúdos pisaram o chão em Erevan. Depois do merecido descanso, foi tempo de voltar ao trabalho, para enfrentar o que aí vem. A equipa está a recuperar, está a recuperar bem, estamos a adaptar ao horário e está a correr tudo bem. Este primeiro treino, como é que foi? Seria para a equipa se adaptar ao ambiente. Como disse, está muito calor, muito seco o ar e é para nos habituar para chegar ao jogo da Itália. O primeiro jogo apressa-se a chegar. Será adiante da Itália já este domingo. A Itália é uma equipa muito forte, já tivemos dois confrontos contra ela. Um ganhámos um zero, o segundo perdemos 3-0. Mas pronto, nós agora temos que analisá-los, temos que nos adaptar ao jogo deles, praticar também o nosso jogo e é isso que nós vamos fazer. Somos uma equipa muito unida, com bola somos muito fortes. Conseguimos apoiar uns aos outros nos momentos mais difíceis. E acho que é essa a característica das seleções de Portugal, ser muito unida e nos momentos mais difíceis de conseguir ultrapassados. Foi aos 14 anos que o central do Benfica, mas formado no Vitória de Amarães, se mudou para Lisboa. Uma mudança nem sempre fácil. Ao início parecia mais umas férias. Ainda somos miúdos, não tínhamos bem aquela noção de que é estar longe dos pais. Mas lá para o meio, o sul 16, o sul 17, aí é que se começou a complicar. Agora é mais fácil estar em contato com a família, os telemóveis, tudo. O acesso é muito mais fácil e como isso conseguia adaptar-me bem à situação. A vida de Gonçalo é tudo menos um conto infantil. Mas a alcunha Ferdinando vem de uma história para crianças. Aquela que fala de um touro robusto e amável por natureza. Características que Gonçalo assume enquanto defesa central. Acho que sou um central muito forte nos duelos aéreos. Defensivamente acho que estou sempre muito bem posicionado. E consigo lidar muito bem a equipe. E acho que isso traz algo de bom para a equipe, que é importante nesta altura. E características com que Portugal pode contar até dia 28 na Arménia.